Iniciando o projeto, nós vamos precisar de uma garrafa de dois litros e meio de Coca-Cola para a base do projeto da luminária. Depois de trabalhada, a garrafa vai ficar assim, envernizada, e o corte vai ser feito aqui, e a parte que nós vamos precisar é dessa parte aqui. Essas marcações, depois eu mostro o porquê, certo? Vamos precisar também de 12 garrafas, bocas de garrafas de Coca-Cola de dois litros, 12 unidades. Vamos precisar de uma régua, vamos precisar de um marcador para retro projetor, vamos precisar de uma tesoura, uma lâmpada, no meu caso a lâmpada é de 9 volts, e tem que ser de LED, e a tua pode ser de 10, 12, 14, pode ser de 7 também. Vamos precisar do meu ferro de solda com a ponta invertida para poder fazer o corte, e o ferro de solda com a ponta grossa para poder fazer a chumbagem ou a solda. Beleza? Vamos lá? Com a garrafa de dois litros e meio, como o corte vai ser feito aqui, e eu preciso das subdivisões da garrafa, então eu já fiz a marcação aqui, aproveitando esse sulco, marquei dois centímetros e meio, tá vendo? Tá dentro? A parte de cá, porque aqui eu não tenho marcação, então eu tive que improvisar, e marquei entre um sulco e outro, marquei o meio também. Então eu fiz todas as marcações na reta dos sulcos, e entre um sulco e outro marquei aqui, tá joia? Agora eu posso efetuar o corte aqui. Feito o corte, agora eu trabalho com o ferro de solda. No ponto em que eu deixei aqui, tá vendo? Passo uma pequena curva até no ponto de baixo. Vou fazer em toda a garrafa, ó, marcação, curva, até na parte de baixo, certo? Vou pra lá, depois faço ao contrário, e separo a peça, tá bom? A base da luminária está pronta, é isso aqui, a garrafa de dois litros e meio, e depois o corte vai ser feito aqui, pra encaixe da lâmpada. Por enquanto, é isso aqui, só com essa garrafa, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com as doze bocas de garrafa de dois litros, onde a gente vai trabalhar com os lados fatiados da luminária. Eu peguei e fiz uma marcação nesse sulco, achei o meio, entre aqui e aqui, achei o meio, pulei um e fiz a marcação em todos eles, então vai dar cinco marcações, tá bom? O corte dessa peça é assim. Esse é o meio entre os dois pontos, pego aqui, no meio dessa peça, faço o arco da mesma forma como eu fiz naquela outra peça lá, faço em todas. Depois faço o contrário. Ela vai ficar assim, tá vendo? Bem trabalhada, bem parecida com essa base, né? E aqui, nós vamos usar a tesoura agora, tá joia? Vamos colocar a tesoura aqui, vamos seguir esse sulco até o fim, e vamos encostar a tesoura até onde der lá, ó, tá vendo? Ó, apertei o máximo que eu pude lá. Todas elas vão parar no mesmo ponto, isso é importante, tá bom? Depois eu venho com a tesoura e eu retiro isso aqui, ó, tá vendo? Essa rebarbinha que fica aqui, ó, tá vendo? Em todas elas. E vou retirar essa peça aqui, ó. Vou cortá-la em um ponto, tá vendo? Retiro todas. Retirei todas. Depois, ó, eu vou fazer o acabamento, você faz o acabamento certinho aqui, tá bom? E o que você vai precisar? Vai precisar diminuir um pouco esse tamanho. Por isso que é importante você cortar o mais curto possível lá, tá? Aqui você pode cortá-la nesse ponto e tomar como base todas elas. Você coloca essa sobre essa, ó, já é, ó. E faz o corte em todas elas, tá bom? Em todas as peças, tá bom? Das 12 bocas de garrafa. Bom, aqui estão todas as peças cortadas, as 12 bocas de garrafa. E já estão prontas pra fazer a chumbagem, tá bom? São 60 peças. Pode ser que a gente use todas, pode ser que não. Por isso que eu cortei, a gente já corta um pouco a mais. Tá, já é? Pra gente fazer o trabalho de chumbagem agora, nós vamos trabalhar com a garrafa de 2,5 litros. Bom, pra poder soldar as peças agora é fácil, é só você seguir uma simetria. Essas duas pontas devem bater com as laterais, aproximadamente as laterais da peça. E eu vou fazer a solda aqui, tá vendo, ó? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá bom? Deixa um espaço pra eu poder fazer a solda com o ferro de ponta grossa. Eu venho e puro e aperto. Dos dois lados, tá vendo? O dedo por dentro e um por fora. Pra chumba. Tá vendo? Chumbada. Depois eu pego uma outra. E é só pra eu mostrar pra vocês como vai ficar a sequência, ó. A mesma coisa. Essa sobre essa. E quando chegar a última, eu coloco por baixo dessa aqui. Entendeu? Essa sobre essa, ó. Vou fazer mais essa pra vocês entenderem como vai funcionar. Tá bom? Olha aqui. Chumba. Dedo por baixo e por cima. Cinco segundos. Tá vendo? Chumbada. Vamos fazer em todas a primeira fileira, tá? Como eu falei sobre a última peça, né? E só ela vai, tá vendo, ó. Por baixo dessa e sobre a de lá. Tá? Então, peço aqui e soldo. Para a segunda fileira, nós vamos tomar como base esse ponto, tá vendo? A junção das duas peças, mais ou menos aqui, ó. Nessa marcaçãozinha aqui, tá vendo? A ponta da peça seguinte vai bater mais ou menos ali, tá? E ela vai passar por esse buraco e esse buraco, ó. Então, fica mais ou menos essa distância aqui da peça. Tá joia? A solda, ela é feita assim, ó. Ela vai passar lá. A ponta ali. Nesse ponto aqui. E a solda é feita assim. No meio, apertando os dois lados. Tá vendo? Todas elas agora e terminando do jeito que eu falei. Engaixando por baixo dessa e sobre a de cá. Tá bom? Bom, a terceira fileira nós vamos tomar como base. Fechamos também a segunda. A terceira fileira também, ó. A ponta, mais ou menos, no mesmo lugar onde você colocou a outra. Tá vendo? Aqui. Passando pelos dois buracos, ó. Tá vendo? E matando aqui, ó. Perto da intersecção. Tá? Vou fazer um apoio aqui. E chumbar. Dois lados. Pronto. Vamos fazer agora a terceira fileira. Terceira fileira pronta. Vamos começar a quarta agora. O mesmo esquema. Começando aqui a ponta. Tá vendo? E veja que agora ela bate entre os dois sucos aqui. Tá? Então nós vamos chumbar aqui. Tá vendo? Lá. Os dois lados. E assim começa a quarta fileira. Quatro fileiras já prontas. A quinta fileira, mesmo esquema. Tá vendo? Coloca aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. E agora a solda, ela vai ser em cima do sulco, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Perto dos dois lados. E vamos fazer a quinta fileira. Ficando legal, não tá? Foram cinco. Falta a sexta agora. Tá joia? Ela compra o mesmo objetivo, ó. Mesmo ponto de marcação. Tá? É isso aqui, ó. Coloca lá. Passa pelos dois pontos, tá vendo? E solda. Beleza? Bom. Dez dessas peças, você vai fazer um acabamento diferente agora. Já tá alinhado, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Dez. Assim. São as dez últimas da peça. Essa última peça, ela é feita assim. Ela tem a ponta mais fina aqui, na base dela, né? Ela vai ser colocada no mesmo lugar. Tá vendo aqui nessa junção da garrafa? Tem uma marcação como se aqui fosse mais forte, mais resistente. Então, nós vamos começar a colocar aqui e a ponta lá. Tá vendo? Ponta lá. E nós vamos fazer a solda aqui. Aqui não tem como apertar por dentro. Vou enfiar na mão aqui, né? E ó. Dá assim. Vamos fazer em todos, tá? Pronto. Agora nós vamos fazer o corte pra poder pôr a lâmpada. O corte vai ser bem perto do buraco. Tá bom? Assim. Essa é a nossa luminária praticamente pronta. Agora basta colocar a lâmpada aí. Tenho aqui um bocal avulso, né? E a lâmpada. Coloco ela por dentro. Ela sai aqui, tá vendo? Ó. Já bato certinho com a borda. E aqui eu risquei. Tá a nossa luminária. Muito linda. Eu acho que ficou linda. E eu vou colocar ela acesa pra vocês verem agora. Tá bom? Pronto. A peça é pronta. Encaixada. O bocal, a lâmpada. Caso você queira dar um jato de tinta branca por dentro, só um jato, uma poeira de tinta branca também, seria legal. E uma nova camada de verniz por fora, verniz fosco, também ficaria legal. Tá bom? Não precisa mais nada. O efeito depois da luz, você vai ver como que ficou legal. Tá bom? Vou colocá-la na energia. Vou ligá-la na tomada pra que vocês possam ver. O efeito depois da luz, você vai ver como que ficou legal. O efeito depois da luz. O efeito depois da luz, você vai ver como que ficou legal.